Bom dia, doutora. Fiz a ultrassom com o Doppler com 30 semanas e 5 dias. E o médico me disse que o bebê tá baixo peso. Ele estava com 1,567 kg. Deve me preocupar? Ju, depende de como é que tá a sua dieta. O Doppler tava normal? O que acontece é o seguinte. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente avalia o crescimento do bebê pelo ultrassom. Se a gente vê que o bebezinho é pequeno, a gente dá três hipóteses. A primeira hipótese. Tá faltando sangue pro bebê. A gente vai lá ver a placenta. Vê se tá mandando sangue. Chama Doppler. Esse Doppler me fala se tá mandando sangue. Se o Doppler tá normal, o problema não é a placenta. Aí nós chegamos no segundo problema. A alimentação. Esse problema da alimentação, por muito tempo o pessoal não olhava. Mas muitas vezes a mãe não tá usando a proteína certa. Não tá comendo do jeito que deveria comer. Não está dando o que o bebezinho precisa pra se desenvolver. Eu sempre conto a história da paciente plus size, né? Da paciente gordinha que veio aqui. E ela veio fazer um 3D. Eu vi que o bebê tava pequeno. Solicitou um Doppler. Doppler normal. O médico falou que é pequeno que é pequeno. Fui ver a história. Ela tava evitando de engordar, ok. Engordar, gente, tem a ver com caloria, com energia. Não precisa engordar. Mas isso aí não tem a ver com quantidade de proteína. Então, pra ela, ela estava tendo uma alimentação fantástica. Porque ela só tinha engordado 3 quilos. Mas como é que ela fazia? Se ela queria um doce, ela evitava de jantar pra comer aquele doce. Porque ela tava preocupada com a caloria. E aí ela tinha pouca proteína na dieta dela. O bebezinho começou a ficar menor. Precisa rever sua dieta. Preocupar não resolve. Nossa, eu tô com 30 semanas. Será que vale mudar a minha alimentação? O bebê dela tá com 1,5 kg, gente. O bebê nasce com 3 kg. 30 semanas, o bebê ainda dobra de peso. É agora que ela tem que mudar a alimentação.